Olá, meus queridos seguidores! Hoje, mais um super vídeo aqui no canal Taxista na Cozinha. Hoje vou ensinar um doce, um doce de banana, que eu aprendi sabe com quem? Com a minha esposa, ela faz um doce de banana fantástico! E eu tentei reproduzir esse doce. Já está curioso? Então vem comigo! Então, pessoal, se você tem uma banana em casa que já está ficando pintadinha, está ficando pretinha, não joga fora não, pessoal, porque você pode fazer um delicioso doce de banana. Então, você quer aprender? Então vamos lá! Gente, eu aqui piquei as bananas em rodelas, rodelas finas, e agora vamos dar início à confecção do doce de banana. Em uma panela, vamos acrescentar 12 colheres de sopa de açúcar, ok? Então, estou adicionando duas colheres de sopa para cada banana. Vamos colocar aqui no fogo médio. Vamos aguardar caramelizar o açúcar. De início, você não precisa ficar mexendo. Você aqui no fogo médio, fica aqui de olho, para que não queime a calda. Pessoal, quando começar a fazer as borbolhas, vamos puxar aqui o açúcar de fora para dentro aqui da panela, ok? E vamos manter aqui no fogo baixo, ok, pessoal? Pessoal, aqui, sempre aqui, puxando aqui o açúcar de fora para dentro, tá bom? Olha como ele já está caramelizando praticamente tudo. Olha aí, é só ter um pouquinho de paciência e sempre frisando o fogo médio para baixo. Nunca o fogo alto. Então, pessoal, olha aqui. Vamos aqui mexer lentamente para que ele forme o caramelo. Olha que maravilha que está ficando isso, pessoal. Então, gente, olha aí. Está ficando totalmente caramelizado. Mexer aqui devagarinho, viu, pessoal? Não é mexer envolvendo todo o caramelo, não, tá? É só para que esse açúcar aqui fique todo caramelizado. Nesse ponto agora aqui, pessoal, você já pode dar uma mexida aqui. Colocar a banana. Geral. E agora, vamos colocar aqui a banana, ok, pessoal? Aqui as seis bananas cortadas em rodelas. E imediatamente, vamos colocar aqui meia xícara de água. Por enquanto, nós vamos mexer. Fogo baixo, viu, pessoal? Vamos diminuir o fogo e logo em seguida podemos misturar a banana na calda ou no caramelo. Um alerta aqui, pessoal. Vocês não esqueçam que a banana solta água. Então, vamos aguardar reduzir para que chegue no ponto desejado. Já que você está gostando dessa magnífica receita, inscreva-se no canal, ative o sininho, dê aquele joinha que você vai estar ajudando ao canal. O canal agradece. E deixe aqui embaixo o seu comentário. Da onde é que você é? Qual é a sua cidade? Fala para mim que no próximo vídeo eu vou comentar sobre você. Pode ter certeza. gente, aqui chegou no meu ponto preferido, ok? Ela está inteirinha ainda, vocês podem observar aqui. Mas já está bem molinha do jeito que eu gosto. Então, agora eu vou aqui desligar o fogo. Vou acrescentar aqui cinco cravos, ok? que é para dar um sabor especial. E canela em pau, ok? Se você não tiver canela em pau, você pode usar também a canela em pó, tá? Do seu gosto. Eu coloquei aqui, daqui eu vou jogar essa canela aqui para baixo. Vou dar aqui uma mexidinha para o cravo descer um pouco. E vou aqui tapar a panela. Vou aqui abafar e deixar ela quietinha aí. Está pronto o nosso doce de banana. Pessoal, agora chegou aquela hora da prova. Aquela hora que você gostaria de estar aqui no meu lugar. Vamos provar esse magnífico doce de banana. Pelo aspecto deve estar uma delícia. Eu vou perguntar a vocês. Vocês estão servidos? Aceitam um pouquinho? Eu amo doce de banana. Esse aqui, então, é maravilhoso. Dá licença, você me desculpe. Irresistível. Muito obrigado a você por ter assistido o vídeo até aqui. Eu fico muito feliz. Fiquem com Deus. Um beijo em todos. Deus abençoe vocês e não se esqueça, Viva a Vida!